Ela vai descer, ela vai quicar, eu raspadinha no seu velho Ela bota aqui na Croácia, jogando o bucetão Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga o bucetão no chão Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga pro meus irmão Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga o bucetão no chão Ela joga, 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 ela joga o bucetão no chão Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga pro meus irmão Elisheik Elisheik Ocaze amanhã e vai, e vai, e vai Não tem pra pouco círculo Ocaze amanhã e vai, e vai, e vai Elisheik 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 Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Olha lá